Estamos aqui num momento histórico para a cidade de Bom Jesus, assinatura de uma liberação de recursos da ordem de 15 milhões de reais, através da Caixa Econômica Federal, com o município de Bom Jesus, sendo a nossa cidade, uma das primeiras cidades, a primeira do Piauí, uma das primeiras do Brasil, que recebe esse tipo de parceria. 15 milhões de reais que serão aplicados diretamente em várias obras, em vários setores da nossa cidade, pavimentação, melhoria do centro administrativo, ampliação do estádio municipal, compra de usinas de asfalto, de uma usina de asfalto para acelerar a pavimentação asfáltica na cidade, dentre muitas outras ações em todas as áreas da gestão pública. Eu, aqui, em nome da cidade de Bom Jesus, agradeço a toda a equipe da Caixa Econômica, parabenizo o nosso prefeito Nestor e toda a equipe administrativa, já que aqui foi alugiada a organização administrativa e financeira da cidade de Bom Jesus, que permitiu, depois de um escrutínio bem rigoroso, a liberação desse recurso. Então, a cidade de Bom Jesus ganha, nossa administração ganha, e assim a gente pode acelerar o cumprimento, a palavra emprenhada em passa pública, que determinará a ampliação dos serviços públicos e dos aparelhos urbanos, como a rodoviária que já está finalizando, como o estádio municipal que será finalizado e será ampliado com parte desses recursos, e com a ampliação e a reconstrução do mercado municipal, três dos principais aparelhos urbanos de uma cidade, estádio, mercado e rodoviária.